Saudão de ano novo, Chevrolet é na Guaporé. Pode vir pra cá que inclusive você sai de carro zero quilômetro e com dinheiro no bolso você fizer a troca com troco trazendo o seu carro usado, tá? Ele tem toda a variedade que você procura no preço que você sempre sonhou em pagar. Ó, o ano tá quase zerado, então coloca um zero quilômetro na sua garagem. Vamos começar esse ano ainda com o pé direito que dá tempo, não é verdade? Com certeza, Cláudia. Aqui na Guaporé você sai de Chevrolet zero quilômetro e vive dinheiro no bolso. Começando com essa super oferta, é o Corza Sedan Windy. É um carro de 1.018 válvulas com 60 cavalos. Aqui na Guaporé a partir de R$ 16.990. Olha, preço é legal, mas se você vier ainda dá um chorinho. Com certeza, pode vir pra cá. Agora aqui a gente tem um Corza. Corza Hatch também, versão 1000. Aqui a pronta entrega, você pode ligar agora a 32266777 que vai ter uma super oferta nesse veículo. Perfeito. Se você tá querendo um Astra, tem também. O Astra tá com preço bom. Esse a gente pode contar o preço. Exatamente. Esse aqui é o Astra GL, a partir de R$ 24.990, a pronta entrega pra você em várias cores. E se você tá querendo um mais baratinho, você tá querendo a novidade, quer comprar direto da fábrica, a gente tem o Celta aí. O Celta tá com preço muito bom. É um carro 1.0? 1.0, o carro mais novo da categoria, um design fantástico. A pronta entrega pra você e também com faturamento direto. Vem pra cá, na Guaporé que você sai de Celta zero quilômetro. A partir de quanto? De 13.780. Não perca tempo, a Amida Dino Bueno. 2.66. Campus Elíseo Gil Telefone. 32266777. Guaporé. A melhor em Chevrolet. Vem!